Fala galera aqui, fala é o Thiago, seja bem-vindo para mais um vídeo aí do canal dessa nossa jornada de aprender inglês em casa e dessa vez galera eu vou continuar aquele nosso vídeo de dois anos dando inglês em casa hoje eu vou falar sobre o meu nível de leitura, como eu estudava leitura no começo dos meus estudos como eu estudo atualmente e qual é o meu nível atual mas antes que eu me esqueça de vocês também, dê like nesse vídeo para ação de vocês, é muito importante se você não for inscrito no canal, se inscreva aí e ative esse bendito sininho para eu te notificar dos próximos vídeos então vamos lá, como eu tinha dito no vídeo anterior, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre as quatro habilidades do inglês que é leitura, escrita, escuta e fala eu vou falar da perspectiva de dois anos estudando inglês em casa o que eu aprendi, como eu estudava e qual o meu nível e qual eu alcancei durante esse tempo todo então como eu não costumo postar vídeo durante a semana, o YouTube provavelmente não vai notificar a galera então ative o sininho, mesmo que você não pudesse assistir esse vídeo agora, pelo menos clique no joinha para poder ajudar a ranquear esse vídeo melhor mas é isso aí, vamos direto para o assunto do vídeo de hoje que é a leitura como é que eu desenvolvi a minha leitura durante esses dois anos então é isso aí, lá no comecinho dos meus estudos eu não tinha habilidade nenhuma de ler qualquer coisa em inglês as únicas coisas que eu sabia eram the books on the table ou what's your name eram coisas básicas, só isso mesmo que eu sabia qualquer outra frase em inglês ou textinho pequeno eu já não conseguia ler era muito difícil para mim, porque eu não tinha vocabulário então bem no comecinho a minha principal atividade para melhorar a minha leitura era fazer o Duolingo sim, o Duolingo, eu vou falar muito sobre ele aqui o Duolingo ele me ajudou basicamente a adquirir vocabulário porque vocabulário é a base para você conseguir ler alguma coisa em inglês então bem no comecinho a minha principal fonte de ler inglês era através do Duolingo eram pequenas frases no inglês que tem no aplicativo que me ajudava a melhorar a leitura porém a maioria das frases eram bem bobinhas então eu comecei a perceber que só o Duolingo não ia me ajudar a melhorar o meu inglês da forma que eu estava querendo então foi a partir daí que comecei a pesquisar coisas e descobri lá o método Mario Vergara então a partir daí eu continuei usando o Duolingo, porém meu foco principal era em textos com áudio então foi nesse momento que eu comecei a desenvolver melhor essa minha habilidade de ler inglês eu sigo com um cara no Twitter chamado Case Nested e vira e mexe ele posta coisas em inglês, porque ele mora em Nova York então tudo que ele posta é só falando inglês e eu lembro que no começo eu ficava meio frustrado que ele postava alguma coisa e eu tentava ler e não conseguia tipo, eu já tinha estudado uns 5, 6 textos com áudio mas mesmo assim eu não conseguia e por causa disso eu meio que desenvolvi um bloqueio de ler inglês porque eu via que era alguma coisa em inglês e automaticamente eu não tentava ler, eu desistia justamente por achar que eu não ia conseguir ler, eu nem tentava então era meio que um medo, um bloqueio então ok, apesar desse meu bloqueio eu continuei estudando os textos com áudio atualmente eu acho que eu já devo ter estudado uns 60 ou 65 textos com áudio é bastante coisa e a cada texto com áudio que eu estudava a minha habilidade de ler inglês melhorava porque eu adquiria novos vocabulários e alguns padrões do inglês então basicamente o meu estudo de leitura era voltado para os textos com áudio eu fiquei estudando isso durante um bom tempo então o meu estudo de leitura era baseado nisso mas recentemente agora eu mudei um pouco essa abordagem e agora a minha principal forma de estudar a leitura são ler Graded Readers são pequenas histórias que são escritas de forma facilitada para quem está estudando a língua então atualmente eu fico lendo esses livrinhos aqui em inglês é excelente eu diria que a melhor forma de você melhorar a sua leitura em inglês é exatamente essa, é ler inglês e na minha opinião o melhor material para você são esses livrinhos aqui para mim não tem coisa melhor está sendo disparada a melhor coisa para mim em melhorar a minha leitura esses livrinhos físicos aqui eu já devo ter lido uns 9 aqui tem apenas 6, mas deve ter 3 com meu colega na versão digital, que é o que eu atualmente estou lendo eu já li 7 desses aqui são todos esses que estão aparecendo aqui na tela então no geral, ao total eu já li 16 desses livrinhos aqui e para mim está sendo a melhor experiência para melhorar a minha leitura em inglês e o nível da minha leitura atualmente eu diria que está no nível B1 eu já consigo ler esses livrinhos nível 1 com muita facilidade não tem muitas palavras que eu não conheço não é uma leitura travada eu já li de nível 2 ou nível 3 desses daqui mas a versão digital eu não li ainda parece, me parece que a versão digital é um pouco mais difícil porque enquanto esses aqui tem 400 palavras únicas a versão digital de nível 1 tem 600 ou 800 então para mim a versão digital está sendo um pouco mais difícil porém não é tão difícil assim, eu consigo ler ainda lembra quando eu falei que eu tinha desenvolvido uma espécie de bloqueio de ler inglês? graças a esses livrinhos aqui eu não tenho mais esse bloqueio qualquer coisa que eu vejo em inglês eu tento ler mesmo se eu não consiga ler, mesmo que eu não consiga eu tento ler, então eu não tenho mais aquele bloqueio e é graças a leitura diária desses livrinhos aqui as únicas coisas que eu não consigo ler hoje em dia em inglês é quando obviamente tem muito vocabulário que eu não conheço e aquele site de notícia com algum assunto específico porque é muito difícil para mim porque eu não tenho vocabulário o suficiente os tweets do Casey Neistat continuam sendo difícil para mim porém eu não tenho mais medo de ler eu consigo ler boa parte do que ele fala a única diferença para mim que é difícil ainda são os padrões que ele coloca lá porque tem muito phrasal verb a forma de ele construir as frases dele ainda é um pouco difícil para mim mas mesmo assim eu tento ler então no resumo geral foi isso que eu fiz para melhorar a minha leitura nesses dois anos e daqui para frente eu vou continuar lendo esses livrinhos aqui eu vou continuar lendo nível 1, depois vou para o nível 2, nível 3 até chegar no avançado e conseguir ler livros normais normais em inglês que eu digo são livros feitos para nativos sem cestas daqui e agora eu quero saber de vocês como é que vocês fazem para treinar a leitura de vocês que tipo de método que vocês fazem qual abordagem que vocês fazem comenta aí para mim que eu gosto bastante de saber então é isso aí galera o vídeo era isso aí mesmo se vocês gostaram dê o like de vocês a lição de vocês é muito importante vamos continuar estudando aí e até a próxima tchau 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 tchau